Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje um vídeo sobre algumas gírias bem antigas que nossos avós falam, falavam e vai passando e a gente acaba meio que, quem é criado com os avós, acaba pegando muitas dessas gírias. Então esse vídeo é uma lista de gírias, muitas delas eu confesso que eu falo, mas tudo bem. Então vamos começar o vídeo. A primeira delas é pegou o bonde andando e quer sentar na janela. Essa eu confesso que eu conheci ela pela metade. Pegou o bonde andando, eu sempre escuto falar agora, quer sentar na janela, confesso que essa parte já distorceram, tiraram essa parte da frase porque eu só conheci o comecinho. Então o que que essa frase significa? Tem um grupinho de pessoas conversando e nisso entra uma outra pessoa, pega a conversa, no meio da conversa, se mete, já começa a dar opinião, poleniza a situação, sendo que ela não estava ali desde o começo, ela não sabe exatamente o que eles estão falando. Sabe, ela pegou a conversa no meio do caminho e quer entrar e achar que está tudo certo e pode opinar e pode falar o que ela quiser. Então essa foi a nossa primeira gíria antiga. Nossa segunda gíria, chato pra dedéu. Nossa, eu falo muito isso. Então, chato pra dedéu significa que como uma pessoa é muito chata, chata demais, aí você fala, sai daqui, está chato pra dedéu, vai perturbar outra pessoa, sabe? Nossa terceira gíria é vai catar coquinho. Também é usada para pessoas chatas que estão irritando, implicando, vai catar coquinho, vai procurar o que fazer, vai encher outra pessoa, já deu, sabe? A nossa quarta gíria é ideia de jirico. Quem é que nunca teve uma ideia de jirico? É quando você tem uma ideia absurda, nada a ver, sem noção, ou então você fez alguma besteira, alguma coisa errada, por que que tu fez isso? Mas que ideia de jirico que tu teve? Né, alguma decisão errada que tu teve, eu falo, utilizo bastante essa gíria. A nossa quinta gíria é ora bolas. Ora bolas é usada numa afirmação normalmente. É tipo um poxa vida, por exemplo, numa frase, ora bolas, esqueci de tomar remédio. Ora bolas, como é que você não está acreditando em mim? A nossa sexta gíria é a ficha não caiu ou a ficha vai cair. É quando acontece alguma situação, normalmente com pessoas, e você fica, meu Deus, a ficha ainda não caiu. Tipo, ainda não estou assimilando, acreditando que aconteceu isso, que tal pessoa fez isso. A ficha não caiu, a pessoa ainda está assimilando a situação, ela ainda não acredita 100% no que aconteceu. Mais ou menos isso. A nossa sétima dica é supimpa. Supimpa significa algo legal, bacana. Eu confesso que essa é feinha. A nossa sétima dica é putzgrila. É uma palavra utilizada assim pra mostrar espanto. Reprovação, desagrado. Poxa, o professor não veio dar aula hoje. Putzgrila, vim à toa. Mais ou menos assim, sabe? Uma outra utilizada é pombas. Mas que pombas? Tipo, é mais que saco, poxa vida. Uma outra que eu acho bem feia é quando, antigamente, quando você ia se referir a pessoas. Ah, sei lá quem é bonitinho. Lá atrás, não sei quem é bonitinho. Antigamente falava, nossa, fulaninho é um pão. Tipo, é muito bonito. E eu acho que ela está voltando, hein? Uma outra é arco da velha. Quando se refere a fotos, coisas do passado. Nossa, puxou o assunto do arco da velha, hein? Sabe, o assunto bem antigo. E uma muito parecida com essa é tempo do ronca. Também utilizada para as coisas que aconteceram lá no passado. Objetos antigos, fotos. Nossa, essa moeda aí é do tempo do ronca. Sabe, muito antiga. Uma outra gíria é balacobaco. O negro é essa festa do balacobaco. É uma coisa boa, bacana. E a nossa última gíria é não vale um tostão furado. Significa pessoa, objeto, não vale nada. Não vale um centavo, não vale absolutamente nada. É uma pessoa que você não deve confiar, sabe? E tostão era uma moeda antiga de 100 réus. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. As gírias antigas, algumas você escuta. Muitas pessoas ainda falando, por exemplo, eu. E outras estão voltando aos poucos. Outras você escuta com seus avós, seus pais falando. Então, qual dessas gírias aqui você mais escutou já? Mais fala, ou já escutou alguém falar? Deixa aqui nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. E se você quer mais gírias, também pode comentar aqui nos comentários. Quero a parte 2 e tal. Então, pessoal, um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.